O ensino medieval começa nas catedrais e nos mosteiros, por volta do século XI. No século XII, este ensino, nas escolas chamadas monacais e escolas catedrais, havia chegado a uma perfeição tal que frequentemente levava o apelido de a inveja dos anjos. A característica mais fundamental da educação que ali se dava era a unidade absoluta entre as disciplinas intelectuais e a vida religiosa. Se vocês lerem o livro do Hugo de São Vítor de Das Calico, que é a expressão escrita mais famosa desse período, e que é, por meu gosto, um dos dez livros fundamentais da humanidade, vocês viram que para Hugo, nada, 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 nada estava fora da devoção religiosa. Por exemplo, o ensino frequentemente começava, vamos dizer, com a lógica e a matemática, e evoluía depois não só para a teologia, mas para as disciplinas práticas, como a engenharia, a navegação, o comércio, etc., 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 Hugo dizia que estas disciplinas, todas elas existem para aliviar a miséria do ser humano. Miséria que ele chegou através da queda. Então, a queda de Adão e Eva havia transformado o ser humano, vamos dizer, num bichinho desamparado. Na verdade, o mais desamparado dos bichos, porque o ser humano nasce totalmente indefeso, e para ele adquirir o mínimo, o mínimo, o mínimo de conhecimentos necessários para ele poder sobreviver, isso aí passa pelo menos uma década e meia. Quando você observa outros animais, você vê, por exemplo, uma leoa, os leõezinhos nascem uma semana depois, já estão acompanhando a mãe e aprendendo a caçar, quer dizer, em um mês eles aprendem tudo o que é necessário. Outros são mais rápidos ainda. Ao passo que o ser humano não, ele necessita, vamos dizer, de cuidados que nenhuma outra espécie animal necessita. E isto, vamos dizer, mostra a sua condição de miséria. Para aliviar essa miséria é que se criaram os ofícios e as técnicas. Portanto, a prática desses ofícios fazia parte da devoção religiosa. Quer dizer, faz parte do amor ao próximo. E, nessa perspectiva, era, então, ensinado. Então, até hoje, a obra do Hugo é uma grande inspiração para nós. Porque você vê, por exemplo, ali, que eu estava falando da apologética, eu digo, mas a apologética não faz sentido nenhum, porque, de certo modo, tudo é apologética. Se você está estudando engenharia, você está fazendo apologética. Então, vamos dizer, a apologética como doutrina separada, como atividade separada, distinta e com identidade própria, simplesmente não existia. E, no conjunto de disciplinas que a lei se ensinava, não havia nada fora do cristianismo. Quer dizer, o objetivo final eram as virtudes contemplativas. E cada indivíduo que entrava ali, ele entrava numa sequência de estudos e práticas que deveriam, última análise, conduzi-lo à contemplação espiritual, se ele fosse capaz disso. Se ele parasse antes, tudo bem, ele foi até onde deu. Mas o trajeto dele só é explicado em função do objetivo final. Aconteceu que, em 1215, aliás, ao mesmo tempo que Hugo estava desenvolvendo isso, nos mosteiros e catedrais, estavam se formando as universidades. As universidades que criaram grupos de aficionados, por amor ao conhecimento, mandavam vir professores do exterior, criavam lá um corpo docente. Aos poucos, foi se desenvolvendo um currículo universitário, que era diferente do currículo das escolas monacais e catedrais, mas que aproveitava muito dele. E, finalmente, em 1215, o Papa Inocenso III publica o regulamento da Universidade de Paris e constitui as profissões universitárias. Então, cria a carreira universitária. Então, o ensino universitário era, basicamente, orientado para a leitura e comentário de textos. Então, conforme o domínio que o indivíduo mostrasse na compreensão e no comentário desses textos, ele ia subindo na escala universitária e, evidentemente, recebia os benefícios do prestígio, da autoridade, etc., etc., podendo até se transformar em um conselheiro papal, ou conselheiro imperial, uma coisa assim. Essa ideia da carreira universitária existe até hoje. Você tem um plano de carreira. Na medida em que você tem um plano de carreira, o objetivo do ensino muda completamente. Porque os camaradas que no ensino monacal chegavam ao ponto mais alto, o que eles tinham virado? Tinham virado monges apenas. Eles não eram nada, socialmente. Não havia, vamos dizer, esta identidade profissional. No momento em que se constitui o plano de carreira universitária, o objetivo muda completamente. Ou seja, o alvo da educação já não é interior, mas é obter o sucesso em uma carreira. Então, a primeira mudança que se observa é que os porta-vozes desse ensino já são muito diferentes dos anteriores. Não é um monge falando para outro monge. É um professor falando a uma corporação de alunos. Então, ele está ali, não como um indivíduo humano, mas uma alma cristã que está se esforçando para chegar, vamos dizer, às perfeições evangélicas, mas simplesmente ele é um papel social diante de outros papéis sociais. E o que ele diz não tem que ser provado, vamos dizer, na realidade da sua prática das virtudes cristãs. Tem que ser provado de acordo com os critérios intelectuais da corporação. Quer dizer, ele tem que demonstrar um domínio técnico do assunto e uma certa amplitude de erudição. Mas, pelo próprio fato de que as universidades têm muito mais alunos do que as escolas monacais, a relação já não é mais de pessoa a pessoa, mas é a relação entre dois papéis sociais. A partir daí, você começa a ver que o domínio técnico da compreensão de textos, da análise e da demonstração lógica começa a predominar sobre o objetivo anterior, que era a conquista da virtude da contemplação espiritual. Isso quer dizer que as pessoas que mais se destacam no ensino universitário não são já necessariamente as mais virtuosas. Mas são as que dominam a técnica melhor. Então, aqueles que imaginam que o mundo moderno é a origem de todas as corrupções e que nós deveríamos voltar à Idade Média e que tem saudades da Escolástica, etc., etc., é bom lembrar isso aqui. Isso aqui, aqueles que idealizam a universidade medieval, deveriam se lembrar disso. Olha, a raiz da encrenca está ali na universidade medieval. E não por uma coincidência, aqueles filósofos que produziram ali obras de valor mais duradouro, como São Boaventura ou São Tomás de Aquino, embora fossem professores universitários, não eram criaturas da universidade, eles vinham do ensino monacal. São Tomás de Aquino entrou na universidade como professor, jamais como aluno. Então, eles trazem aquele aporte do antigo ensino monacal e com ele fecundam o ensino universitário, dentro da medida em que isso é possível naquela instituição. Porém, o domínio da técnica lógica adquire uma importância tão, 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 tão extraordinária que nós vemos que, aos poucos, as disputas medievais, disputa era um confronto de dois alunos, cada um defende uma tese, fica um professor arbitrando e, no fim, ele tira uma conclusão. Então, o desenvolvimento da técnica lógica necessário para as disputas vai se aprimorando de tal modo que, a partir de um certo ponto, aquilo não tem mais nada, nada, nada a ver com a experiência e a crença real dos indivíduos que estão envolvidos. Ou seja, o indivíduo não precisava acreditar no que ele estava falando. E a sua crença, o seu compromisso pessoal com as suas teses, simplesmente não tinha como ser medido, porque já não era mais uma disciplina monástica visando a produção da perfeição cristã, mas uma disciplina acadêmica visando a produzir um domínio técnico, que fosse considerado, então, admirável pela corporação de alunos e professores. Isto é o rígito do que eu chamo de paralaxe cognitiva. Onde os indivíduos já não falam mais em seu próprio nome. Não são almas cristãs que estão confessando. São professores que estão brilhando diante de uma corporação profissional e que são premiados por isso. Tem ali todo um plano de carreira para o indivíduo ascender socialmente. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá.